E pelos relatos dela, ela já estava até acostumada a conversar com o Espírito dentro de casa que estava na filha. Porque a própria filha dizia à mãe, mãe, o Espírito hoje chegou e o Espírito falou isso, o demônio, né? O Espírito... Oi, gente! E aí, povo santo, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô bem, aprovio a Deus todas as coisas. O vídeo de hoje, assim, ó, áudio forte, irmã Edileuza relata a história de sofrimento, filha, endemoniada e anciões covardes. É o título aqui do vídeo do irmão, aqui, ó. Tá vendo? O relato, eu vou contar aqui um pouco pra vocês dessa história, é um caso verídico, dessa irmã chamada Edileuza, ela contando o relato que aconteceu com ela dentro da igreja CCB. Convido você a prestar bastante atenção, porque isso pode estar acontecendo com você. Amém? E pode estar acontecendo com alguém perto de você e você não tá entendendo. Então, ela vai contar aqui um relato, né? Ah, Kátia, então você já tá dando spoiler do que... Mas aqui é o meu vídeo, eu vou contar, porque eu vou contar também outras experiências. Aí, se você quiser entender melhor, você vai lá no vídeo dela e... É... Ouve, né? Assiste, que ela vai tá narrando essa situação. Onde ela congregou na CCB, congrega pelo visto até hoje. E a filha dela foi possuída. Os médicos falaram que depois, já no fim, que ela encontrou médicos e falou que ela não tinha demônio, que esse problema dela era psíquico, que ela tinha problemas na mente, essas coisas todas aí. Então, queridos, o que é que eu quero dizer pra vocês aqui? O estrago que a religião faz na mente da pessoa. A religião. Evangelho nunca vai estragar a sua mente. Tanto que o que é que significa evangelho? Boas novas. Boas notícias. A religião é outra coisa que você sabe, né? Religar e religião e tal, tal. Religar, diz que é o homem a Deus e tal, e tal. Pronto. A religião, ela sempre vai estragar pessoas. Principalmente se tratando de seitas. Cátia, o que é uma seita? Como eu identifico uma seita? Uma seita é todo aquele lugar, aquela instituição, que você sempre tem que complementar algo que Jesus fez. Sempre você tem que complementar a salvação com alguma coisa, com o véu. Você tem que complementar a salvação com o segundo batismo. Você tem que complementar a salvação com oferta, com dígito, com envelope, com jejum. Porque muita gente pensa assim, ó. Ai, meu Deus, porque Jesus disse que essa casta de demônio não sai senão jejum e oração. O que expulsa demônio é o nome de Jesus. Eu já falei isso lá no Variedade e no Devocional. É o nome de Jesus. Ele disse em meu nome. Jesus, ele não disse em jejum, em tal e tal e tal. É em meu nome. Isso é pra nós entendermos que nós não temos poder nenhum. É o nome de Cristo. Cátia, misericórdia. Então, você tá dizendo com isso que não é pra jejuar. Eu não tô dizendo nada disso. Eu estou dizendo que se fosse o jejum e tal e tal, Jesus falava. Agora, por que que Jesus falou? Você vai lá no Variedades e você vai ver um Devocional. E tem vários vídeos já explicando por que Jesus falou. Casta de demônio com jejum e oração que sai. Viu? Mas se você for pro contexto, ele diz aos discípulos. Por causa da sua pequena fé. E aí, a filha dessa mulher, ela começou a ser possuída. E o vídeo todo, ela fala, minha filha foi possuída pelo Espírito, pelo Espírito. Eu confesso que eu senti até uma gastura de ouvir o relato dessa mulher. Porque o tempo todo, essa mãe sofrendo com essa jovem, que muitas vezes, é o que eu falo aqui pra você, mãe, pai. Falo no Variedades sobre família. Que não se deve obrigar os seus filhos. Não se deve tá manipulando os seus filhos pra poder servir a Deus. Não se deve você tá induzindo. Então, você pega uma criança, uma menina, um adolescente, uma jovem, começa a levar pra igreja, que já nasceu ali. Aí, de repente, você começa a querer que aquela menina vista roupão. De repente, você tem que... Aquela jovem, ela tem que tá naquele véu. E porque se não tiver o véu, rasga o véu. E aquela coisa toda, como ela vai relatar no vídeo. No áudio dela. E aí, em todo momento, essa mãe fala que a filha, ela conversava com espíritos. E até chegar um momento, que eu vou pular muitas coisas, mas depois vocês vão entender. Que ela, quando chegava na congregação, a mãe, aí diz que ela tirava o véu da cabeça, a filha. Jogava sapato no altar. Jogava roupa pra lá e pra cá. E chegou um momento que foram os anciões, ancião, né? Foram pegar ela pra poder tentar acalmar. Que a própria irmã, que tava lá, disse, cuidado. Cuidado com a lei Maria da Penha. Por quê? Porque desceram o pial na menina pra ver se tirava o coisa ruim da menina. E nada. E aí, disse que machucaram tanto a menina, que a mãe ficou, tomou a frente pra poder. Isso não foi uma nem duas vezes pra poder. Eu quero dizer pra você aqui, se você é da CCB, tá aqui. Eu não estou afirmando nada. O relato está no vídeo. Porque eu sempre congreguei na Assembleia de Deus e não passo pano pra Assembleia de Deus de maneira nenhuma. Mas existe uma idolatria tão grande nessas igrejas, seja Universal, Duvel, de Valdomiro, Igreja da Graça. Essas igrejas aí, existe uma idolatria tão grande que se você vir aqui exortar em alguma coisa, os membros não gostam. Porque eles sabem que tem coisas erradas, mas eles passam pano. E eu sempre congreguei na Assembleia de Deus e quem mais eu bato aqui é os crentes da Assembleia de Deus, desconcertado. É o povo da Assembleia de Deus, principalmente os pastores. Acho que no meu canal Variedades eu fiz um vídeo ou dois que se tratou de um pastor aí da Batista. A maioria você pode ver que nós falamos da própria casa da gente. Então, muitas vezes não aceitam. Eles não aceitam que o lugar está errado. E aquela mãe o tempo todo, como é que eu tenho uma filha, eu congrego em uma igreja, onde eu estou vendo que aquele povo ali que se diz ancião, que se diz de Deus que oram, que jijuam, que faz que acontece, a menina endemoniada dentro da igreja, eles em vez de expulsar, eles não fizeram nada. Agrediram. E cadê a minha autoridade de mulher de Deus de mãe? Porque pelos relatos dela, ela já estava até acostumada a conversar com o Espírito dentro de casa que estava na filha. Porque a própria filha dizia à mãe, mãe, o Espírito hoje chegou e o Espírito falou isso, o demônio, né? O Espírito falou isso, o Espírito falou aquilo e pelo relato dela parece que ela já estava habituada a conversar. Quer dizer, pelo relato dessa mãe, não foi um dia nem dois, queridos. Foram vários, 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 vários dias e tempos essa menina sofrendo com esse cão no couro. Aí fica a pergunta, cadê a autoridade também dessa mãe? Quer dizer que eu tenho um filho, tá? Repreendido o nome de Jesus, passando por essa situação, aí eu vou ficar levando pro pastor da igreja. Ô, pastor, cadê o senhor aqui, pastor? Pastor, cadê? E cadê a minha autoridade que Cristo me deu? Em meu nome vocês vão expulsar demônio, se beber coisa mortífera não causará dano, vocês pegaram de serpentes. Mas quando Jesus está falando isso, não é que você vai pegar, né? Pode acontecer uma eventualidade e não acontecer nada com você, por a sua inocência. E cadê a minha autoridade de mãe? Pra poder agir e expulsar aquilo da minha filha. E a mulher, idólatra, que eu vou dizer, minha filha, desculpa aí se você está ouvindo isso aí, idólatra pela CCB. Porque ela mesmo no relato, ela diz, eu passei tanta coisa, mas eu falei, eu não paro de ir. Eu não paro de congregar, um dia que eu vou ver um lugar onde pegaram minha filha, que só faltaram matar de porrada. Batendo pra poder ver se tira um espírito, que muitas vezes não tinha. E diz que o negócio espírito, segundo ela, falava. Falava, vocês não tem ninguém aqui que me tire, não. Aí daqui a pouco ela já conta que a menina já foi pra um congresso. Diz que teve um irmão que expulsou e tal e tal. Já foi pra um congresso com a jovem e tudo. Com a outra irmã, voltou bem. Daqui a pouco a menina, possuída de novo, conversando com a mãe. Dizendo, mãe, o espírito não quer que eu entre. Aí que quando ia pra igreja, ficava do lado de fora. E ela ficava lá dentro. Isso tudo junta cão, problemas psicológicos. Porque a menina já estava com depressão. E você sabe que a criança, adolescente, uma pessoa que tá com esse problema de depressão. Quanto mais frequenta esses lugares, zoadento. Lugares que sai demônio, sai demônio. Pombagira, quem é seu nome, não sei quem, no site saia, não sei o que. Essas pessoas, o que é que a pessoa que tá com a depressão, com problema na mente, ela tá fraca. Assim como se você não se alimentar, o seu corpo físico, ele fica fraco. A mente é a mesma coisa. Então, o que é que acontece? Uma pessoa que tá com a mente só pensando coisas ruins. Precisando ser tratado pelo psicólogo, um psiquiatra. É ali mesmo que o que não presta vai achar lugar pra poder entrar. Entendeu? E muitas vezes você pensa que é diabo e não é. Muitas vezes é, mas muitas vezes não é demônio. Não é. Muitas vezes é a pessoa mesmo que surta. Surta. Como ela surtou, diz que jogou véu, jogou sapato pra lá e pra cá. E quando essa mãe, eu tava assistindo um vídeo aqui, ouvindo ontem, fazendo as coisas ali, lavando meus pratos. E eu ouvindo e me passando um filme. Tipo assim, essa mãe, bote minha filha o véu, vamos pra igreja, bote o véu. A menina não queria ir, bote o véu. Em vez de procurar uma ajuda, do outro lado não, levando pra um lugar onde não tava resolvendo nada. E ela insistindo, não, mas é, eu vou congregar, eu vou congregar. Porque eu tenho que congregar, né, quando a gente foi pra lá, nós iremos congregar. Aquela idolatria pelo templo. Idolatria pelo templo. Sabendo que a filha, e pelo visto ela tá até hoje no mesmo lugar. Sabendo que a filha estava com problema. Lá no Variedade, eu tava contando ontem a uma amiga no WhatsApp. Lá no Variedade tem um vídeo de uma moça. Que ela, o Júlio César, o pastor do Batom, né, ela viajou. Engraçado que ela falando da mãe, minha mãe é uma mulher de Deus, minha mãe é uma mulher de Deus. E ela dando um testemunho sobre o Júlio César. Que a mãe não aguentava mais aí, pagou acho que dois mil reais pra atravessar. De um lugar pra outro, uma viagem pra... O Júlio César expulsar a pombagira da vida da filha. E ela contando nos relatos. Aí como é que ela diz? Não, mas minha mãe é uma mulher de Deus. Minha mãe... Ela não era uma mulher de Deus. Ela era idólatra de Júlio César. Porque se ela não fosse idólatra e fosse realmente uma mulher que tivesse autoridade. Ela não atravessaria uma cidade com a filha. Pra poder um tal que se diz pastor expulsar o capiroto da filha, não. Porque ela mesmo, se ela fosse uma mulher de Deus e tivesse autoridade. Ela mesmo tirava. E no momento que ela pega e fala que a mãe é mulher de Deus e tal e tal e tal e foi. Aí quando chegou lá, disse que ele não conseguiu. Não conseguia e chamou a mãe na sala e disse, olha, ela está com espírito maligno e tal. E ela contando disse assim, não, realmente eu senti. Ela contando no vídeo dela. Eu senti mesmo que é alguma coisa que estava querendo me possuir. Mas ele queria... Peraí, gente. Peraí. Então, se ela fosse realmente uma mulher de Deus... Eu não estou falando assim, gente, que a mulher tinha vida desconcertada. Não, não é isso. Eu estou falando que muitas vezes é fácil você abrir a boca. É fácil você... Ó, não usar brinco, não usar cabelo pintado, nada. Mas na hora de uma autoridade. Hum? É por isso que falo pra você, pra aqui, sempre. Que a pessoa tem que estar constantemente ali se arrependendo dos seus pecados. Pedindo a Deus misericórdia, sendo humilde. Porque uma hora você vai se bater com a situação difícil. Aí você vai dizer o quê? Peraí que eu vou ali fazer dois dias de jejum e volto. É isso que você vai fazer? Por isso que o Senhor Jesus falou ali. Vocês não conseguiram expulsar. Foi por causa da pequena fé de vocês. A questão do jejum e oração ali, Jesus estava falando que ali a prática dos judeus era essa. De que quando estava alguém com a enfermidade, pra eles impor mão, pra curar, eles tinham que jejuar e orar. Mas Jesus, cá pra frente, Jesus disse, por causa da vossa pequena fé. Aí de repente você se bate com uma pessoa que está com uma situação difícil como essa jovem. Aí vai fazer o quê? Não, eu vou deixar ela aí endemoniada e eu vou jejuar ali duas horas de relógio e volta. É isso? Por isso que Jesus disse, é em meu nome que vocês vão fazer tais coisas. É em meu nome. Não é porque você merece. Não é porque é em seu nome. É no meu, é no meu. Use meu nome e ele vai causar efeito nas coisas, nas pessoas e nas situações. Não é isso? Então, essa jovem que eu estou falando aqui do caso do Júlio César, aí ela falou que sentia que algo estava querendo possuir ela, mas ele queria fazer um vídeo, botá-la na igreja da tal da insanidade, né? Colocar ali na igreja e filmar como ele fazia pra expor a jovem. E ela disse que na mesma hora começou a chorar e falou pra dentro dela assim, falou com Deus, Senhor, não me deixe, Senhor. Minha mãe quer me levar ali no salão e ele quer orar por mim pra dizer que vai expulsar o demônio. E aí o que é que acontece? Ela já estava consciente do que estava acontecendo. Mas ela já estava com a mente cheia de depressão, doente. Então, quando ele começasse a usar as técnicas dele de hipnose, a menina ia cair. É o que eles fazem. E aí o que é que acontece? Ia filmar e expor na internet. E ela disse, Senhor, eu vou, mas eu não vou manifestar. Não tem nada assim, o Senhor não vai deixar. Diz que ele suou. Tentando expulsar pombagira, demônio, não sei o que, 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 não sei o que. E não conseguiu. Tanto que não foi pro ar, né? Não foi pro ar porque não conseguiu. E passou vergonha. E a menina veio pra casa. Mas por que que a mãe não fez isso? Minha filha, sente aqui. Eu sou a mulher de Deus. Eu vou orar por você agora. E esse diabo vai sair. Eu vou mandar esse diabo embora. Eu vou orar não. Eu vou mandar esse diabo embora. Sabe o que aconteceu comigo uma vez? Minha cunhada, a esposa do meu irmão, ela faleceu. Meu irmão casou de novo, né? Ela faleceu. Isso aí foi em 2005. 2005. O menino tava adolescente, pequeno, queve pequeno. Foi em 2005, foi. E aí eu morava em uma casa. Ela não bebia, mas ela tinha problemas psicológicos, entendeu? Não era maluca. Mas é pessoas assim que você percebe que tem problemas. De repente a depressão pegava ela. Que ela ficava num canto chorando. Normalmente abria a boca. Passava assim um tempo, como o povo diz de lua, ela não penteava cabelo. Ela saía pela rua. Ia na Cade 1, botava os meninos no colo, saía. Sem contar quantos homens pegava na rua. Ela era assim. Tinha isso na vida dela. Além de ter problemas psicológicos, ela tinha entidades encostadas nela. Porque a mãe dela trabalhava com isso. Você entendeu? A mãe dela trabalhava não. Trabalha com isso. E aí ela ia lá em casa. Ela sempre ia lá em casa. E quando ela chegava lá em casa, aí ficava normal comigo. Nesse dia, quando ela veio descendo, que ela já me gritou do portão. Me chamou lá do portão, desceu. E eu tava me ajetando pra ir pra igreja. Aí ia arrumando os meninos. Quando ela desceu, ela vim tomar café. Vim tomar café. E aí, dona encrenca? Tem café aí? Não sei o que. Só que eu já olhei pra ela, já vi diferente. Aí eu fiz que ia tomar café. Aí falei alguma coisa lá que eu não me lembro, que eu me lembrei mais da outra parte. Aí ela virou assim e falou assim. Vai tomar, eu vou tomar, vai me dar café ou você vai pra igreja? Aí eu digo. Aí eu disse assim. Eu vou pra igreja e você saia dela. Em nome de Jesus. Eu vou pra igreja e você saia dela. Em nome de Jesus. Ela, puf, caiu. Caiu assim, ainda encostou assim na parede. Porque Deus não machuca ninguém, né? Mas o que tá ruim na pessoa, machuca. Aí quando ela caiu assim, aí ela ficou toda atordoada. E eu ainda perguntei. Ela sentiu um cheirinho de bebida alcoólica. Aí ela não bebia, não. Então, quando ela... Aí eu disse assim. Você bebeu? O nome dela era Arlen. Eu disse. Você bebeu? Arlen? Ela não. Tava ali com as meninas. Só foi um copinho de cerveja que me deram. Eu falei. Você sabe que você não pode beber, menina. E tal, e tal. Aí foi que ela ficou assim, toda atordoada. Aí eu fiz. Cadê os meninos? Ela tá em casa com uma galhã e não sei o que com meu irmão. Aí eu fiz assim. Botei ela sentada. Quer tomar café? Quer suco? Ela, não. Não quero, não. Eu desci aqui. Eu fui passando. Nem vi. Quando eu cozei, já tava aqui dentro. Aí eu fui. Pois é. Aí eu disse. Vai pra casa. Que os seus filhos tão lá te esperando. Você entendeu? Pronto. Aí veio logo dizendo a mim. Vai me dar café ou vai pra igreja? Assim mesmo. Por que que não disse. Vai me dar cachaça e vai pra igreja? Porque sabe que lá não tinha. Você entendeu o que eu tô dizendo? Então, muitas vezes, meu querido. É isso que você tem que ter na hora. É por isso que eu falo. Eu falo até na igreja com as irmãs. Tem pessoas que caem um gafo no chão. O sangue de Jesus tem poder. Passou um besouro. O sangue de Jesus tem poder. Não é assim. Quando a Bíblia fala, não usa o nome de Deus em vão. É isso. Você ficar fazendo esse tipo de coisa. E aí vem essa senhora. Conta esse relato. E no fim, vocês vão ver o vídeo. Quer dizer, um bando de ancião. Que não tem autoridade nenhuma. Porque seita. Não tem autoridade pra expulsar demônio. Não adianta que não tem. Ah, mas tem aquelas ali que expulsa. Que não sei o que. Aquelas ali já gostam de conversar com demônios. Eles mesmo tem a prática de invocar. E eles mesmo tem a prática de mandar os próprios embora. Isso quando não é mentira. Você tá entendendo? Porque a Bíblia não autoriza você consultar espíritos. A Bíblia não autoriza você consultar mortos. Espíritos malignos. Não tem uma passagem na Bíblia que Jesus fale. Ou no antigo, na velha aliança. Que é pra você ficar. Ah, mas Saúl e tal e tal. Saúl, você já sabe. Ali foi o próprio Deus que permitiu. Entendeu? Ah, e a transfiguração. Pra ali Jesus aparecer Moisés e Elias ali. Pra ali Jesus é nada. Porque o dono da vida tava ali. Que era ele. Tanto que o discípulo. Ah, a gente vai fazer uma tenda aqui pra ossinho. Três tendas. Onde tá Jesus. Ali Jesus, ele morto ou vivo. Ele é o dono da vida e da morte. Então pra Jesus ali foi uma ocasião. Entendeu? Uma situação simples. Porque ele que é o dono da vida estava ali. Tanto que a voz ainda disse assim. A voz de Deus. Esse aí que é o meu filho amado. É ele que você tem que ouvir. Por quê? Porque os outros estavam mortos. Entendeu? Então as pessoas não entendem. Jesus, um demoniado gadareno. Só foi um. Uma vez que Jesus falou. Qual é o seu nome? Legião. E acabou. Jesus não manda você entrevistar. Você ficar dizendo quem é você. Como é seu nome. Você é mentiroso. Quer destruir o casamento de fulano. Quer destruir. Mentira. Deus não mandou fazer isso. E essa jovem sofrendo com esses espíritos malignos. Um bando de ancião ali dando ordem. Porque outra coisa. Eu não sei porque essas igrejas aí. Testemunhas de Jeová. Essa igreja do véu. Esse negócio. Essa idolatria com esses homens anciões. Anciãos. Uma idolatria. Porque os anciãos. Os anciãos. Anciões. Parece assim que são os deuses. Que ele tem esses homens como os deuses. Que tem que ouvir tudo o que eles querem. Se a mulher tiver sofrendo dentro de casa. No casamento. Vai partir para o ancião. Para falar com o ancião. O ancião não minha fé. Vai orar. Igual aquela lá no Variedades. Que eu fiz. Que teve muitos vídeos aqui. Que o marido tirou a vida. Por quê? Porque ficar apanhando dentro de casa. E os anciãos. Não. Tem que orar. Você tem que ficar quietinha. Para quê? Para que não tenha escândalo. Olha. Irmã da CCB. Irmã de não sei quanto. Divorciou. Da Deus e amor. Divorciou. Não caia nessa não. Minhas amigas. Não caia nessa não. Viu? Veja aí. Como é que está a sua vida. Tem autoridade. Aconteceu alguma coisa dentro de sua casa. Tem autoridade. Tem autoridade. Para você expulsar mesmo. Tem uma irmã. Aqui. Da igreja. Que ela estava conversando comigo. No outro dia. Que o filho. Que o filho dela. A gente conhece tudo. Ele tem problemas psíquicos. Fica dentro de casa. Não sai. Mas diz que é pronta dentro de casa. Tem dia que bota o dedo na cara dela. Bota o dedo na cara dela. Quer dizer. Eu disse. Sabe por quê? Porque ele já tomou seu fôlego. Ele já tomou seu fôlego. Porque se você tiver um motor. Não. Minha irmã. Mas não. Minha irmã. É porque você não conhece. Aí eu fico assim. Então. Para que essas pessoas ficam dentro da igreja orando? Hum? Para que ficam dentro da igreja? Ah. Porque ele. Eu digo. Não. Minha irmã. Para um dojo. O remédio é o outro na porta. É. Falou alto. Fala mais alto do que ele ainda. Repreende. É. Botou o dedo na sua cara. Repreenda. Me respeite. Que eu sou sua mãe. Porque nem tudo é diabo. Pessoa sabe pegar um prato de comida para comer. Sabe distinguir um café de um leite. Um arroz de um feijão. Não é tudo que é demônio. Não. E esses espíritos. E essas pessoas. Elas criam isso para intimidar as outras. E você ter medo. E você ficar com medo. E você ficar com medo. Para encerrar aqui. Uma vez eu estava com o Regis. Ali. No ponto. Estava eu. Regis. Kev. Já. Uma vez. Da outra vez. Foi. Kev veio trazer umas coisas para mim. Aí a gente foi na. Na. Tomar um sorvete. Ali onde eu mostrei para vocês. No mais um dia com Kátia lá. Uma sorveteria que não está fechada. No ponto. De repente. A gente conversando sobre gato. Sobre negócio de gato. De coisa. Ele dizendo que matou o gato da tia. Comer o gato da tia. E tal. E tal. Mas você via que ele não batia muito bem. Mas também não era maluco. De repente. Ele fez assim para mim. Só que Regis não viu. E Kev. Não sei se viu. Mas Vitória estava assim. Não sei. Aí ele fez assim. Quando ele fez assim. Eu falei. É o que? É o que? Aí ele. Não. Falei assim. Aí Regis olhou assim. Aí. Porque Regis esperou a reação minha. Para ver. E a reação dele. Aí eu digo. É o que? Que você está fazendo isso aqui? É o que? Qual é o problema aí? Você está fazendo? Está me olhando por quê? Está de olho em mim por quê? Aí ele. Não. Aí Regis. Qual é o problema aí? Meu irmão. Ele. Não. Não. Nada. Não. É porque eu vi ela falando de gato. Não sei o que. Quer dizer. Se eu abaixo a guarda e faço assim. Daqui a pouco está passando um psicopata para lá e para cá. Para lá e para cá. E. Me olhando. Porque me intimidou já. Ó. Ó. Isso aqui é para intimidar a pessoa. Quando ele olhou. Eu botei duas bodegas de olho no olho dele. Fiz é o que? Está me olhando por quê? Está me olhando por quê? Aí ele. É. Nada não. Não sei o que. Nem. Eu estava falando do gato aqui. Eu fiz. Pois é. Aí foi na hora que ele disse. É porque eu peguei o gato de minha tia. Não sei o que. Minha tia me botou para fora. E. Peguei o gato. Não sei o que. Já sabe. Eu disse está repreendido diabo. Em nome de Jesus está repreendido. Pronto. Nunca mais. Ele passa por mim e faz racinha. Oi. É. Se você deixar minha filha. O que é ruim. Monta no seu cangote. Tanto que é ruim. Como o que pode não ser nem ruim. Mas para intimidar. E eu já falei aqui no meu canal. Que ninguém me intimida não. Esse negócio de pessoas. É porque não sei o que. Não sei o que. Não me intimida e acabou. Não vai me intimidar e acabou. Pronto. Sabe o que você está vendo aqui. Não é porque é minha canal não. Eu sempre fui assim desde pequena. Quer falar. Fale na minha cara. Agora com o negócio de ficar me tentando me intimidar. Porque não sei o que. Não sei o que. Não sei o que. Tal. Que comigo aqui não funciona isso não. Viu. Não é compreendendo. E é esse vídeo que eu deixo para vocês. Vão lá. No vídeo. Clica no link. E vocês vão ver o relato da irmã. Lá. E tira a conclusão de vocês. Né. Pessoa presa ali naquela religião da CCB. A filha passou o que passou. E ela naquela idolatria. Não é porque eu arrumei. Quer dizer. Dá para perceber. Que ela queria. Porque queria a todo custo levar a jovem para a igreja. Muitas vezes a jovem não estava nem querendo ir. Não. Vamos. Porque é lá que vai expulsar o demônio. Vamos. Porque é lá que vai expulsar o espírito. E o espírito conversava comigo. E o espírito conversava comigo. Dá para perceber que ela estava querendo conversar com o espírito. E querendo que os anciãos tirassem o espírito da vida da filha dela. É a idolatria. Essas pessoas não estão presas à cruz. Essas pessoas não estão presas à Cristo. Elas estão presas à religião. E infelizmente vão dizer que são boas. Faz caridade. Faz tudo. Mas naquele dia. Meu bem. Não vai dar certo não. E quando passar pela prova aí da igreja. Vai correr para o ancião. Porque vai passar. Vai correr para os anciãos. Vocês vão ver quem vai primeiro negar. São esses aí. É. Primeiro quem vai negar. São eles. Por quê? Porque não tem autoridade. Não tem autoridade. E fica feio. Jesus avisa para os seus discípulos. Em meu nome vocês vão fazer. Vão acontecer. Vão povear. Pregar o evangelho. Vão espalhar o evangelho para tudo quanto é canto. Para passar a mesma coisa que está na palavra. Aí quer dizer. Acontece uma tragédia. Deus o livre. Um demônio. Aí eu vou lá. Pastor. Vem aqui ligeiro. Vem aqui. Porque está acontecendo um demônio manifestando. Eu não tenho paciência para isso não. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.